Fala galerinha, nóis aí de novo ó Hoje nós vamos trocar Essas duas cruzes Essas duas castanhas Essas duas castanhas da cruzeta Da Da fiatona Aí a fiatona, tourão Tourão brabo, tourão chifrudo Ela quebrou os parafusos lá dentro Lá dentro O agaroso sacou no ponçãozinho Tá vendo aqui ó Ele quebra lá dentro Ferramenta de sacar parafusos Ferramenta é essa daí ó É um bico injetor, virador ao contrário Aí ele vira um ponção E uma marretinha levinha Aí você bate no cantinho aqui ó Vai batendo Vai batendo girando ele Vai batendo girando, batendo girando Até o bichinho sair Um pedacinho pra fora Pra conseguir pegar Então tá aqui ó Quebrou três parafusos dentro Não vai ser preciso trocar a cruzeta É só o Só o coisa mesmo Só as duas castanhas Quando o lugar apertar E tchau, obrigado Lembrando O povo fala que essa fiatona não presta Lembrando que isso aqui É uma transmissão 28 mil É a mesma transmissão da W20 Deixa eu até filmar aqui ó Pra vocês verem Ó a tampinha ó Tivemos a tampinha aqui Tampinha da primeira lá Tampinha da quarta aqui ó Essa é uma transmissão 28 mil Então A máquina em si se torna boa Porque tem uma transmissão boa É o tourão Ó o chifrão dele Beleza Galerinha É nóis Hoje nós estamos aqui no Macedo Teles Tá lá o rolão O rolão O rolin O resto do equipamento Tem uma escavadeira lá em cima Uma W20 lá E outra W20 aqui O resto do equipamento Tá Tá na obra Beleza É o motorzinho Mercedes Então não tem por que a máquina ser ruim né Motor Mercedes Transmissão 28 mil O resto é parte hidráulica Máquina é filé Chicosa Então quem tiver a intenção aí De comprar uma mercadoria dessa Pode comprar Porque a máquina É boa A única coisa Que eu não gosto dessa máquina aqui É essa mercadoria aqui O acelerador Fica no pé esquerdo É só pra canhoto Essa porra aqui Acelerador no pé esquerdo Lá no pé direito O breque Aí Aí o cara confunde Vai acelerar a breca Aí Vai passar em cima de um trem Você pisa no Vai pisar no No breque É tudo atrapalhado Essa porra aí Beleza galera Tchau Obrigado Obrigado